Fala rapaziada, beleza joia? Fique no último, hoje eu vou fazer um videozinho diferente aqui para vocês Um vídeo aqui no rio Mamoré, isso aqui é um dos principais afluentes do rio Madeira, tá? Ali tem uma draguinha de garimpo, quer ver? Deixa eu virar aqui Olha aí, o rio está cheio, está enchendo, porém ele sobe aqui essas pedras, tá? Ali é uma draguinha de garimpo para quem não conhece Aquilo ali, olha, é uma máquina de tirar ouro, porém ali é legalizada, tá galera? Vamos ali na beira, está chovendo com essa tentação aqui nessa água Aqui é o rio Mamoré com o rio Araras Aí ali embaixo junta o rio Guaporé com o rio Mamoré E se torna o rio Madeira Olha aí o tanto de madeira, por que o nome é rio Madeira? Olha aí E olha a chuva, pessoal Será que é pequeno? Na volta, domingo Eu tento fazer um vídeo melhor Por que começou a chover É água, Nero Daqui lá, daquele outro lado dá uns dois quilômetros Se não der mais Dizem que vão fazer uma hidrelétrica aqui nesse ponto Uma binacional Lá do outro lado, se eu não me engano, é Bolívia já Olha aí Olha aí Olha as pedras Isso é bem fácil a gente rachar uma cobra por ali A corredeira braba Olha lá, a corredeira forte está ali para cima Olha lá A draguinha de ouro está parada É galera, eu vou sair dessa chuva Não vira não Domingo eu passo por aqui e faço um outro videozinho para vocês Na cheia de 2014 Isso aqui tudo ficou debaixo d'água Essas telhadas, esses trens e tudo É água, menino Olha lá, capaz que a draga vai sair do lugar lá Vai não, está descendo, está saindo já Pessoal, o garimpo de ouro para cima das usinas do Rio Madeira É legalizado, tá? Olha lá, a draga indo embora É legalizado Que não é reserva Reserva ambiental, um trem assim que eles chamam Olha aí Olha aí Essa aqui no verão eu vou passar aqui e filmar para vocês Eu acho que é ali nas pedras ali, dá mais de 15 metros de profundidade Porque ali é onde está aquele Aquelas ondas vão Cachoeira do Rio Guaporé Ou é Mamoré? Não, aqui é Rio Mamoré Pachoeira do Rio Mamoré Guaporé é para cima Que é um dos principais afluentes do Rio Madeira E tem um dos principais afluentes do Rio analcom Vamos lá E aí Legenda por Sônia Ruberti